Essa é a praia de alimentação aqui do Outlet Premium, aqui é uma caminhada no corredor das lojas, aqui o playground das crianças, o nível das lojas. Pulei, guess, top, olha, suas grises famosas aqui, olha. Antiguel, Yuri. Ripe curto. Polo Air. Adidas. É muito top aqui, olha. E eu vou lá na boss, a bossa lá embaixo, olha. Vitão já tá vindo da bossa, olha. Olha lá pra baixo, quantas lojas já tem. Top. Esse é o Vitão. Tchau. Tchau. Tchau.